E qual que é a sua que, mano, na hora que você colocou, que bateu a maior visualização? Qual música que você tem? Você tá a primeira que andou? É, a primeira que andou, que bateu assim, que você falou assim, eita porra, agora foi. Teve umas que andou, umas andou, tá ligado? Mas tipo, não foi aquela. Teve a minha vira-virou, que andou, que foi faz tempo, vira-virou, faz acho que uns 5 anos que eu lancei ela. Bateu 2 milhão no canal da Kondzila, mas aquele 2 milhão na época lá não era nada, né? Porque tipo, você batia 100 milhão numa música, aí você tava famoso. Hoje você bate 1 milhão, 5 milhão, o pessoal já começa a caralho, o moleque tá batendo 5 milhão. Parece que mudou, sei lá. Mudou, mano, pra caralho. Antes o pessoal batia 300 milhão, já tava pá. Hoje você bate 10, 15 milhão, sua música tá na rua já. No funk, tá ligado? Então minha primeira música que estourou, só pra continuar aqui, a primeira música que estourou, que bateu mesmo, que fez o Vendê Show, foi a Tenera. Foi a Tenera. Porque o Lipe começou a canetar ela, aí eu ia gravar com ele, nós terminou, aí nós tava canetando, eu ia gravar com ele, tinha só um pedaço ela. Aí ele me mandou, eu terminei a letra, aí nós ia gravar junto. Aí nós decidimos não gravar junto, eu ia gravar sozinho. Aí depois eu comecei a cantar uns métodos com ela, consegui mostrar ela pro MC Dedê. Apresentar ela pro MC Dedê. Quando eu entrei na Condizila. Porque o Ferruge é o mano que cuida, o Ferruge é o mano que cuida dos estúdios lá na Condizila. Ele me apresentou pro Dedê e falou que eu queria mostrar a música pro Dedê. O Dedê falou pra eu cantar, eu comecei a cantar, ele curtiu a música. Aí nós gravou, foi pro estúdio, fizemos o trampo, fez o clipe, a música andou. Aí começou a vender uns showzinhos, colocar uns showzinhos. Tudo isso aí foi ano passado, mano. Tudo isso foi no ano passado. No comecinho do ano passado. Começou isso aí. Sabe, sabe o quebrada. Gostaram do corte? Se inscrevam no nosso canal aí. Dê uma força, dê um like aí pra ajudar bastante aí que a gente merece. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. E aí. E aí Obrigado.